Ah, os anos 90. Época em que as boybands eram populares e os famosos se esfregavam numa mini piscina na TV aberta. Pois é. Nos anos 90 existiam muitas coisas estranhas e uma dessas coisas muito estranhas era uma parceria da Nintendo com a Sony. Pois é, difícil de acreditar nisso nos dias de hoje, mas a Sony e a Nintendo quase lançaram um console juntas. Pois é, hoje em dia eu não consigo nem imaginar como é que seria as coisas se isso tivesse dado certo. Eu até gostaria muito que isso tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo eu gosto de não ter acontecido por conta da concorrência. Isso é melhor pra gente que é consumidor. Mas foi um bagulho bem interessante que aconteceu lá na época, ou quase aconteceu. Enfim, logo após o fracasso dessa parceria nasceu o que nós viramos a conhecer como Playstation 1. Pois é, o console que revolucionou aí o mundo, trazendo ali os seus CDs Rooms. Todo mundo queria ter o console que era de CD, né? Na época que todo mundo usava cartucho. Eu acho que eu não preciso entrar muito em detalhes sobre a popularidade do Playstation 1, né? Aqui no Brasil mesmo, ele foi um estrondo. A cada jogo que ia sendo lançado, parecia que estávamos mais perto da realidade que nós vivemos. Muitos jogos foram sendo lançados e cada vez ficando mais populares. Entre esses títulos, teve um que se destacou e que se tornou o mascote. Crash Bandicoot. Pois é, esse foi o mascote oficial da Playstation por muito tempo. E eu sei que ele fez parte da infância de muitos de vocês aí, inclusive da minha também. E eu gostei muito de ter jogado esse jogo, não me arrependo. É um jogo que está aqui, tem um cantinho no meu coração. E com essa introdução, vamos dar início aqui então à trilogia de Crash Bandicoot. Então, para que vocês entendam a história, a gente precisa voltar um pouquinho antes do primeiro jogo. A história não se inicia com o Crash exatamente, mas sim com seu arco inimigo, o Dr. Neocórtex. Pois é, o Dr. Neocórtex foi quem criou o Crash, mas eu já chego lá. Primeiro vamos contar aqui a origem do Dr. Neocórtex era o filho mais novo numa família de palhaços de circo. E ao contrário da sua família que amava os holofortes e fazia as pessoas rirem, ele passava a maior parte do tempo dele lendo livros de ciência. Ele sempre sofreu bullying por causa disso, e aos 3 anos de idade, por incrível que pareça, ele teve um N tatuado na testa, mas não foi de Neocórtex, e sim de nerd. Uma marca que ficaria com ele pelo resto da vida, deixada por alguns dos artistas do circo que estavam bêbados. Bem, tudo isso acabou depois que uma suposta explosão aniquilou toda a sua família, fazendo com que Neocórtex ficasse órfão. Órfão. Passado-se algum tempo, o Neocórtex se matriculou em uma academia do mal, chamada de Academia do Mal da Madame Umberley. Uma escola para crianças malvadas. Foi nessa escola que o Dr. Neocórtex conheceu o Nitrosbril e o N-Din. Aqueles outros doutores do mal que ficam ajudando ele a derrotar o Crash. Foi nessa escola que o Dr. Neocórtex testou pela primeira vez também uma arma chamada Evolveray. Uma arma que viria a aparecer posteriormente na série. Passado-se mais algum tempo, o Dr. Neocórtex e o Nitrosbril se matricularam no ensino médio. E mesmo aqui, eles sofriam bullying. Pois é, a vida desse doutor não era nem um pouco fácil. Olha só que loucura. Bem na época que o Dr. Neocórtex sofria bullying, essa escola teve uma explosão. Coincidência? Acho que não! Mais algum tempo se passou e o Dr. Neocórtex e o Nitrosbril ficaram conhecidos por explodir coisas. Mundialmente. Então o governo estava atrás deles. Eles, no entanto, conseguiram fugir para a costa da Austrália no lugar onde havia três ilhas. E sim, são as ilhas que se passam no primeiro jogo. E agora sim, começa a história que se passa dentro do jogo. Bem, como vocês viram até agora, o Dr. Neocórtex sofreu muito bullying e foi muitas vezes ridicularizado. Por isso, ele decidiu que ia dominar o mundo. E como é que ele ia fazer isso? Ele ia usar animais, ou melhor, super animais, para colonizar todo o planeta. Vocês se lembram que eu citei há pouco tempo uma arma chamada Evolveray? Então, na época, ela era um protótipo e, neste momento, ela já estava aperfeiçoada. O Dr. Neocórtex e o Neocórtex estavam utilizando os animais da ilha para fazer super animais. Mas apenas torná-los inteligentes e fortes não era o suficiente. Eles tinham que obedecer, ser submissos. Então o Neocórtex criou a Cortex-Vortex. Era uma arma que fazia ser possível controlar a mente dos animais, os escravizando. Tudo corria bem. No entanto, o Neocórtex precisava de alguém para liderar os outros animais. Então, ele escolheu um Bandicoot. Esse Bandicoot seria o general e iria controlar as tropas de animais para o Neocórtex. Mas, afinal, o que é um Bandicoot? É um animal. Mas não tem uma tradução para Bandicoot. Bandicoot é Bandicoot. E é esse bichinho que está aí na tela. Logo após esse Bandicoot se tornar inteligente, ele viria a passar pela Cortex-Vortex para se tornar submisso ao Neocórtex. Porém, neste momento, a máquina deu um problema e acabou dando uma brecha para o nosso querido Bandicoot Crash escapar. Porém, com toda via, ele acabou tropeçando na janela e despencando até o final da ilha. E bem, é aí que começa o jogo, a primeira fase do jogo. Aí, o Crash levanta e lembra de uma coisa. Ele conheceu uma Marsupial fêmea. Pois é, uma Bandicoot fêmea lá onde ele estava preso, lá no castelo do Dr. Neocórtex. O nome dela é Tauna e ela é a namorada do Crash. E ele estava disposto a enfrentar o Dr. Cortex para salvar ela de lá. Logo no começo de sua jornada, Crash encontrou um ser chamado Aku Aku, que era uma máscara que continha o espírito de um poderoso guerreiro xamã humano. Ele usava magias para enfrentar seres maldosos e, em específico, seu irmão Uka Uka. Inclusive, ele acabou vencendo essas forças malignas, em específico, seu irmão e acabou aprisionando em um templo antigo para proteger o mundo do mal. Então, Crash e Aku Aku resolveram se juntar para acabar com o Dr. Cortex, que estava fazendo muito mal para a ilha. Crash passou por muitos obstáculos, animais com partes modificadas no corpo e muitas armadilhas na ilha para conseguir chegar até o seu objetivo final. Inclusive, tendo que passar pelo icônico Hiper Who e até o próprio Nitrosbril. Após passar por todas essas dificuldades e esses inimigos, ele finalmente conseguiu chegar ao Cortex, onde ele teve uma luta final, onde ele conseguiu desestabilizar o doutor de cima da sua prancha voadora, fazendo com que ele caísse no limbo lá no meio da ilha. E agora sim, ele pôde salvar a sua namorada e viver feliz para sempre, não é mesmo? Acho que não. Depois que o Crash derrotou o Dr. Cortex e o derrubou da prancha lá embaixo na ilha, ele acabou caindo dentro de um buraco, onde ele descobriu um cristal diferenciado. E foi lá que ele teve uma brilhante ideia de fazer um novo plano maligno. Um ano se passou e o Dr. Cortex recriou a sua arma, porém agora ela é um centro espacial orbitando fora da Terra com um laser apontando para ela. Aquele seu amigo, Annie Jean, era quem estava o ajudando desta vez. A Dr. Cortex, para alcançar o poder completo, nós precisamos não só o seu mestre cristal, mas também os restantes 25 cristais da terra. Como você espera de retirá-los, quando não temos nenhum operatório de terra? Você é louco! Você acha que eu não sou consciente da situação? Se não tivéssemos amigos deixados na ilha, então nós precisamos encontrar um inimigo. O inimigo que o Dr. Neocortex estava falando era, obviamente, o Crash, que estava relaxando só de boa lá na ilha com a sua irmã Coco. Coco estava mexendo no laptop enquanto o Crash dormia e a bateria do seu laptop acabou. Então ela acordou o Crash pedindo para que ele fosse procurar uma bateria em algum lugar. E assim se inicia a gameplay de Crash Bandicoot 2. E logo quando a gente chega ali pelo meio da fase, a gente é abduzido ou transportado para um local totalmente diferente. É um local com vários portais que dão em algum lugar que a gente ainda não sabe. Até que aparece o Dr. Cortex. E ele vem explicar para a gente que ele precisa da nossa ajuda para recuperar alguns cristais. Ele falou para a gente que esses cristais vão ajudar a salvar a Terra de um evento que vai acontecer caso todos os planetas se alinharem. Ele disse para o Crash que o planeta vai ser destruído, mas para evitar isso há uma forma que é coletando todos esses cristais. E que ele já tem todas as coordenadas. Inclusive neste local já está todos os portais para onde estão os cristais. Então Crash acreditando no Dr. Cortex parte para essa jornada, passando por locais quentes, locais gelados, locais tropicais, enfrentando vários inimigos pelo mapa. Durante essa sua jornada, a sua irmã Coco tentou entrar em contato com ele algumas vezes, porém sem sucesso. Mais para frente outra pessoa entrou em contato com Crash. E essa pessoa era o Nitrosbryl. Ele fala para o Crash que ele tem que parar de coletar os cristais, porque isso não vai salvar a Terra. O que vai salvar a Terra é ele coletar uns diamantes para o Dr. Bril. Ele diz ainda que se o Crash continuar juntando os cristais, ele vai mandar forças para impedi-lo. Crash sem saber muito o que fazer, decide juntar tanto os cristais quanto os diamantes para ver no que ia dar. Ele consegue juntar todos os cristais e entrega para o Cortex. Logo após isso, a irmã dele finalmente conseguiu entrar em contato com ele, dizendo que não era para ele juntar os cristais e entregar para o Cortex. Só que já era tarde demais. Crash então luta no espaço com uma mochila jato contra o Dr. Cortex, tentando impedi-lo de chegar à sua nave. O Dr. Cortex novamente perde para o nosso querido marsupial, porém ainda parece não ter desistido. Porque enquanto ele caía, ele dizia Crash, você ainda não me viu pela última vez. Crash então entrega todos os diamantes para o Dr. Nitrosbryl, que por sua vez acaba por destruir a nave do Dr. Cortex, salvando mais uma vez o planeta Terra. Mas aconteceu uma coisa neste processo. Quando Crash e o Dr. Nitrosbryl destruíram a nave do Cortex, um pedaço da nave caiu na Terra atingindo um templo. Sabe qual templo que era esse? Se você falou que é o templo onde estava o Uka-Uka, o irmão do Aku-Aku, você acertou. O templo foi destruído liberando o Uka-Uka. E bem, eu acho que nós já sabemos que não vem coisa boa por aí, não é? Agora vamos a alguns detalhes. Vocês devem ter percebido que a Tauna, a namorada do Crash, não aparece no segundo jogo. Manual japonês diz que ela terminou com Crash para ficar com Pete Streep. No ocidente, a Naury Dog nunca fez menção a isso, então não dá para ter certeza do que aconteceu real. Mas voltando à história, o Uka-Uka estava muito furioso porque o Cortex perdeu os cristais, que são a única fonte de energia que eles têm para conseguir completar o plano deles, que é dominar o mundo. Para você que não entendeu muito bem o que aconteceu aqui, o Uka-Uka, mesmo preso, estava de alguma forma dando as coordenadas para o Dr. Cortex fazer o plano de dominação mundial. O Uka-Uka estava furioso, mas como o fracasso do Dr. Cortex o libertou, ele já estava pronto para fazer o novo plano maligno. Para ajudá-los dessa vez, o Uka-Uka recrutou o Dr. Nefarious Troop, ou N-Troop, como vocês devem conhecer. O N-Troop é o autoproclamado mestre do tempo e especialista em tecnologia de dobra quântica. O cara é brabo. O plano do Uka-Uka era o seguinte, viajar no tempo para coletar os cristais, tanto no passado quanto no futuro. E para isso, o que ele precisava do Dr. N-Troop? O N-Troop ia construir a máquina. Não ia, na verdade, ele construiu uma máquina do tempo. Máquina essa chamada de Time Twister. Voltando para o Crash, ele estava bem de boa, relaxando na frente da sua casa, quando o céu começou a ficar todo escuro e estranho, o Aku Aku mandou todo mundo entrar para dentro e começou a explicar o que estava acontecendo. A verdade é que era o irmão dele que estava sendo libertado. Então ele explicou tudo para o Crash, o quanto o seu irmão era ruim, e que eles tinham que detê-lo. Para fazer isso, Crash e Coco precisam encontrar 25 cristais dentro do Tornado Temporal, antes que os capangas do Cortex os encontrem. Vale destacar aqui que a Coco nesse jogo é um personagem jogável, e ela acaba por ajudar o Crash nessa jornada de coletar os 25 cristais. Durante a jornada, Crash derrota Teenie Tiger pela segunda vez, e na tentativa de derrotar o Crash, o Cortex envia uma das suas novas criações, o Jigo Jili. Também fracassou. O Dr. N-Troop também encontra o Crash, os dois lutam, mas o vilão acaba perdendo e explode. A Coco derrota o N-Din, fazendo com que o Uka Uka e o Neo Cortex se obriguem a enfrentar Crash e Aku Aku. Bom, agora o Crash já tinha todos os cristais, o que os vilões precisavam fazer era apenas tomá-los para conseguir completar o seu plano. Porém, não é tão simples assim, os quatro entraram em uma batalha acirrada, Crash contra o Dr. Cortex e os dois irmãos Máscaras travaram uma batalha mágica no meio do cenário. No final de tudo, o Dr. Cortex perdeu novamente e foi derrubado por Crash dentro da máquina. Uma dobra temporal começou a se abrir dentro da máquina e sugou o Dr. Cortex e a Máscara lá para dentro. Isso também fez com que a máquina acabasse sendo destruída prendendo os vilões em algum lugar do espaço-tempo. O local foi sendo destruído, mas os nossos heróis conseguiram sair de lá e voltar para casa e ficar tranquilos. Enquanto isso, é nos revelado que os nossos vilões acabaram voltando a ser crianças e estão disputando a possessão do Uka Uka em um vulcão ativo. Eu vou levar o mundo. Vamos! É difícil dizer o que aconteceu com nossos inimigos, mas eu não acredito que isso foi feito por um tempo muito tempo. Agora vamos a algumas curiosidades. Você sabia que o nome de desenvolvimento do Crash era Sonic S Game? Pois é, antes do lançamento de Crash, as maiores referências de jogos de plataforma eram Sonic e Mario. Os desenvolvedores do game tiveram a brilhante ideia de colocar o traseiro do Sonic ali para fazer o primeiro rascunho do game. Isso mesmo, nos primeiros passos do game a câmera ficava focada no traseiro do Sonic. É. Você sabia que o nome do Crash vem do barulho das caixas quebrando? Sabe aquelas caixas quando ele roda e quebra as caixas? Pois é, é o barulho de Crash. Por isso esse é o nome dele. Existe uma fase secreta dentro de Crash Bunch Cult. Pois é, galera. Existe uma fase que ela foi cortada do jogo porque ela era muito difícil. Muito difícil. e os programadores também não conseguiram terminá-la a tempo. Então ela foi cortada da versão final do jogo. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito. E é nóis, deixem sugestões de vídeo para eu trazer aqui, beleza? Estou pensando em trazer uma teoria que eu tenho sobre Shadow of the Colossus. O que vocês acham? Comentem aí. É isso aí, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho